Fazia dois anos que ele procurava uma namorada pela internet. Por eu ser solteiro, quero ter alguém de verdade na minha vida, eu sou muito ingênuo. Quando marcou um encontro, depois de um mês conversando, foi sorridente ao mercado com ela. Escolhia as melhores comidas para oferecer. Mas horas depois, Cláudio seria a vítima do golpe do Boa Noite Cinderela. A janta já estava pronta. Cláudio disse para a companheira que tinha decidido tomar um banho. Falou para ela, espera aqui na cozinha. Foi o que ela fez. Enquanto Cláudio tomava banho, ela pegou uma latinha de cerveja. Colocou Boa Noite Cinderela. Cláudio voltou para a cozinha, ela ofereceu a latinha para ele, Cláudio tomou. A última cena que ele se lembra é exatamente desta que nós estamos falando. Cláudio apagou aqui, onde o Alain Santos está mostrando para você agora. Cláudio só acordou na madrugada do dia seguinte, quase oito horas depois. Ele já estava deitado nessa cama. Quando levantou, pôs a mão nos bolsos. Estava sem o dinheiro e a casa praticamente vazia. A essa altura do campeonato, ela já tinha deixado a casa sorrateiramente. Foi flagrada pelas câmeras, descendo a rua, carregando todos os objetos roubados e 250 reais que ele tinha guardado. Quando eu via todas as luzes acesas, que eu comecei a andar na casa, que eu vi porta por porta aberta, que aqui estava tudo fechado, eu percebi, ela me roubou. E depois eu olhei para o videogame, fiquei com uma raiva, porque eu pus até trava para não roubarem, ela conseguiu. Depois eu entrei, vi meu celular, aí automaticamente fui na minha carteira. Já não tinha mais dinheiro. Aí eu vi um monte de bolsa ali do lado de fora, porque era da minha mãe ou da minha irmã. O caso foi parar nesta delegacia, registrado como roubo. Cláudio tem 43 anos. Está usando um celular emprestado de um amigo, porque até isso a criminosa pegou. Ele levou a mulher, que se apresentou como Sônia Mariana, para dentro de casa, para mostrar que era um bom partido. Mas depois do que aconteceu, ele diz que desistiu de procurar uma namorada. Esse daqui é o único amigo que eu confio agora. Elas escolhem a vítima e sabem seduzir. Mas a verdadeira intenção não tem nada a ver com o que eles estão pensando. Para mim, essa daí é uma bandida e ela é acostumada a fazer isso. Na semana passada, uma das golpistas, que escolhia as vítimas em uma casa noturna famosa de São Paulo, acabou presa. Golpes desse tipo se enquadram no roubo. No caso dessa mulher, ela frequentava lugares de luxo, percebia o alvo fácil, lançava olhares e, pouco tempo depois, já estava na casa deles. 20 empresários que não querem ser identificados. Tiveram objetos caros dentro de casa, levados por essa mulher. Todos foram dopados com Boa Noite Cinderela. Cláudio é o único que teve coragem de mostrar o rosto para fazer uma denúncia. Mesmo três dias depois, ele ainda passa mal por causa da substância. Na verdade, ainda não, eu acho que eu preciso passar no médico porque eu não estou enxergando tão bem, né? No caso do Cláudio, ele continua passando mal. Mas, segundo o doutor Antônio Wong, esse efeito do Boa Noite Cinderela pode até matar, né doutor? Sem dúvida. O golpe da Boa Noite Cinderela tem pelo menos cinco ou seis medicamentos diferentes. Alguns são extremamente potentes e a pessoa pode vir a falecer por causa disso. Nós temos casos de rapazes que foram, tomaram, que ficaram em coma, praticamente coma, sonolência profunda durante três a quatro dias. Totalmente largados no seu apartamento. E aí, então, se não fossem encontrados ou levantados suspeita, não teriam morrido ou de desidratação ou de hipoglicemia grave. De qualquer forma, um período tão longo traz sequelas graves, inclusive para o sistema nervoso, para o cérebro, e a sequela, então, pode ser até permanente. Elas podem não parecer criminosas, mas abortam com a beleza. Parecem não oferecer ameaça, mas, segundo o médico, podem matar, mesmo sem apertar o gatilho. A confiança de achar que pode se dar bem é o ponto fraco de quem cai no golpe. Mas tudo isso não diminui o perigo que elas representam a qualquer homem que tentar se arriscar nas curvas de uma criminosa. É um golpe muito perigoso, não apenas para roubar as pessoas, mas pode roubar a vida das pessoas.